Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perdeira de mão Trocar o meu piano, pôr o violão Do sabor rock ao lado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira a massa Eu vou comprando gado, vou virar fazendeiro Celar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar éboi no chão Eu vou comprando gado, vou virar fazendeiro Celar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com safado